Um caminhão que transportava 30 toneladas de soja tombou no canteiro de uma rodovia em Goiás. O motorista não estava na cabine na hora do acidente. O motorista tinha descido do caminhão durante uma fiscalização rodoviária. O veículo estava com pneus lisos e placa ilegível. De repente, o caminhão se movimentou e tombou. Segundo os agentes, o veículo apresentou problemas mecânicos.